Relaciona de vidas o governo anterior em uma empresa Timorã-Sira, neleitou agora a sida auxilio ao empresário Timorã-Balo difícil a desenvolver-an. A situação, primeiro-ministro, o governo precisa de lei, onde for dala para o empresário Sira atolou o governo para o tribunal. O chefe-governo declara a questão e a discussão em um valor da rua com orçamentos do Estado-Tinangrinho-Ruanulo e do Parlamento Nacional. O Estado deve ser um cidadão, mas o cidadão deve ser um estado. Aliás, quando o presidente Almeida levanta a questão, a partir de que a ONU está em melhora é que há dia a lei para que for dala para o empresário Sira, cidadão Sira, lorimos o governo para o tribunal. Pode ser até, e tem casos e tribunais, porque a própria companhia Sira começa a não ir. não, 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 lorita para o tribunal. Balo e tem remediação, mas balo ser lorita para o tribunal. Ou no Ministério de Obras Públicas, Ministério Planeamento e Investimento Estratégico, maior nada da barra que, não é? Faz a informação, sim, não é? E eu espero que tenha mais especialidade, mas falta a informação. E o esforço boa tira para resolver o problema, não é? E Sira não é bem, Sira, é porque nesse Loretão tem oito, não é? Ali o projeto, Sira não é bem contrato lá. Também. O projeto 143, não é? Se eu lembra, o parlamento não se envolve. E lá é a conclusão de apresentação relatória do governo, mas ele levanta mentira e já tem problemas saídas, mas que impede com que o problema se continue a não fazer. Chefe do governo, até tem o governo ralo, o esforço boa tira para resolver o problema, quando há pagamento do projeto atosido a não recém tolo, mas é bem fácil. Antes, nem ministro de Finanças Interina, Sara Lobo Britas, até tem o projeto atosido a não recém tolo, não é? O governo ralo, o pagamento do projeto atosido a não recém tolo, não é? O que é o processo? Jacinta Gonçalves, Ferde Soares, Giamen.